De tanto pesquisar e trocar informações pelas redes sociais, eles sabem tudo de mecânica. Cada vez que o motorista aciona o pedal de aceleração, esse motor é acionado pra fazer o ônibus funcionar. Reconhece? Rir não, pô! Foi mal, foi mal, foi mal. Vou concentrar, o assunto é sério aí, rapaziada. Vamos rir não, hein?